Tão maravilhoso és, tua glória enche os céus Meu prazer é te adorar, tu és tudo para mim Me prosto, me entrego, tua presença é real Perfeito e justo, teu amor é real Vou ver o lugar, mas fome em teu amor Vou te adorar, enquanto eu respirar Vou mergulhar, mas fome em teu amor Vou te adorar, enquanto eu respirar Se tua graça me alcançou Cantarei o teu amor Minha esperança está em ti Tu és tudo para mim Se tua graça me alcançou Cantarei o teu amor Minha esperança está em ti Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim Vou mergulhar Mas fome em teu amor Mas fome em teu amor Vou te adorar Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Eu respirar Vou me apelhar Mas fome em teu amor Vou te adorar enquanto eu respirar